Ora veus maldinha de balé vamos ler mais um tutorial desta vez será um jogo de corridas e para quem vai começar este tutorial o que eu tenho a sugerir é que usem o 3ds Max se souberem como é que o 3ds Max funciona por exemplo no caso do Blender ou no Cinema 4D e sobre as operações para fazerem o mesmo que eu vou fazer então poderão utilizar também esses programas eu aconselho o 3ds Max porque é muito mais fácil de seguir se for exatamente o mesmo programa de qualquer forma se de alguma forma vocês conseguirem perceber a ligação entre um software e o outro não há qualquer tipo de problema a primeira coisa que nós vamos fazer é o nosso modelo para o carro não é nada de estupidamente complexo vai ser uma coisa de estupidamente simples só para vocês terem uma noção de como é que funcionam os veículos no Unreal Engine agora a primeira primeira situação não quero nada open new empty scene eu gosto de fazer sempre isto vou aqui a layout vou configurar aqui quero que isto seja não este quero que seja left play ok vamos modificar aqui isto ser shaded edge adverse shaded edge adverse ok primeira coisa que vou criar vou criar uma box como vocês podem ver isto vai ser o corpo do nosso carro posso editá-lo posso editá-lo posso editá-lo vou deixar na descrição uns vídeos de como operar com o 3ds max e como ativar por exemplo uma conta como ativar uma conta estudante no site da Autodesk para que vocês possam seguir vou me livrar da grid clicando G depois vou converter o nosso objecto para um editable poly na hierarquia vou pivot only center to object vou desce-lo um pouco vou desce-lo um pouco mais ou menos aqui para simbolizar o mesmo o chão ou o o chão que o carro vai vai ir mais ou menos a distancia do chão que o carro vai ficar depois vou tornar isto um bocadinho mais engraçado vou clicar vou clicar em edges fazer assim assim nós sabemos que esta vai ser a ponta a parte da frente do carro e sabemos que esta vai ser a parte de trás para nos facilitar a vida vou só esticar um bocadinho mais porque o nosso carro está demasiado incolhido isto não se parece nada com o carro agora sei mas tentei usar a vossa imaginação pronto agora vou colocar de frente ok vamos criar outro objecto este muito mais simples agora eu quero um cilindro assim que é ops tenho que fazê-lo assim e agora ok a primeira coisa vamos tirar-lhe os segmentos depois eu acho que ele está com uma estrutura bastante boa para uma roda vamos rodá-lo estas rotações vocês tem que ter muito cuidado ctrl z vamos usar o angle snaps vamos girá-lo de 90º depois já vimos que a nossa roda está demasiado grande e nós não queremos que isto seja tipo um monster truck então vamos assim agora vamos usar o scale ok vamos para cima pronto acho que está bom agora para duplicar shift e arrastam para o lado com o move tool shift arrastam para o lado ok ora bem parte importante deste processo temos que deixar a nossa rotação e posição toda a zero vamos fazer vamos pegar em todos eles não aliás isto terá que estar no ponto zero zero ou seja zero as rodas onde elas ficam não é muito relevante porque não as queremos que a nossa posição relativa seja seja esta percebem depois o que vamos fazer é agarrar nas rodas porque isto quando nós estamos a trabalhar no 3ds max ele está a modificar a posição relativa do nosso object do nosso object ou seja se nós metermos o nosso ponto de referência muito longe do do nosso object em si depois vocês já a meterem aquilo no mundo vai parecer muito esquisito por isso é que tem que ter o object principal sempre no ponto zero zero vai ser o ponto de referência no Unreal depois vamos alinhar a primeira altura depois a posição assim vamos vê-lo de frente já ajustar pronto penso que já tínhamos uma boa posição depois vamos dar reset às rotações affect pivot only rotação e a rotação está a 90 graus como vocês podem ver mas nós queremos que seja zero porquê? porque depois ele vai aproveitar as rotações do 3ds max para fazer as rotações na maneira como as físicas de um carro funcionam e nós não queremos isso queremos que a rotação seja zero a posição seja zero a posição seja zero agora neste caso na rotação queremos que seja zero em todos os elementos ou seja zero 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 e zero ok pessoal neste momento já temos o nosso carro todo modelado e afins ou seja vocês o que é que é principal perceberem aqui as rodas são uma mesh não interessa o que é que elas são elas podem ser uma mesh completamente independente elas têm que ser uma mesh completamente independente contudo elas têm que estar ligadas de alguma forma à mesh principal do carro ou seja à carroceria e como é que vocês fazem isso? selecionam todas as rodas e é isto que vai criar o esqueleto é isto que vai criar o esqueleto automatizado no Unreal ou seja, vocês clicam selecionam e pronto já tem aqui a hierarquia feita do carro como é que viemos a hierarquia? ok vi aqui algo que me permitia ver a hierarquia agora já não me lembrei qual é que é display children não pois eu já sou como é que se fazia isto display dependents display dependents ok não interessa não estou a achar como é que se vê aqui as mas se vocês procurarem na internet vocês conseguem ver como é que se vê a hierarquia feita agora bem uma vez que tínhamos isto feito vamos aqui ao nosso exportador e vamos exportar export selected oi não calma que não tenho tudo selecionado selecionar tudo export export selected ambiente de trabalho tut car em fbx save aqui normalmente vocês vão ter que ter estas por exemplo este embed media serve para que por exemplo se vocês já tiverem texturas no carro e afins ele vai exportar isto também não no caso das animações não sei se isto está a exportar também as animações mas também é uma questão de ver não câmeras não lights não isto podem manter como está e é isso clicar ok ele já exportou podemos fechar o 3ds max eu vou gravar só para por acaso disto só por acaso de ocuver algum problema tut car save ok agora aqui no projeto vamos criar uma nova pasta vamos chamar racing tut tut vamos importar o nosso carro mas para importar o nosso carro vou-lhe criar aqui uma uma criar aqui uma pasta vai-se chamar carmash vamos criar um nível novo daqui um bocadinho mas agora vamos importar import vamos buscar o nosso carro car tut naquilo anda tut car ok e abrir depois um passo importante aqui é import has a skeletal import has a skeletal o que é que ele vai fazer vai criar um esqueleto automaticamente ao carro sem nós termos que criar sem termos que criar bombs e fazer skinning e animar whatever tipo ele vai criar isso por nós só verificar se tenho aqui achando aqui mais alguma coisa ok penso que não clicamos import clicamos em port e ele já cria o carro o carro por nós vocês podem ver vocês podem ver que ele criou um esqueleto automaticamente para o nosso carro e vamos ver aqui o skeleton não physics assets se não estou erro ok as rodas parecem-me bem o próprio carro também não me parece muito mal cápsula não está assim tão mal quanto isso mas poderia fazer tipo uma boxe ora bem já temos uma noção do que é que o nosso carro é é assim normalmente teríamos que dar aqui teríamos que nomear aqui as rodas isto para dizer ok isto é a roda direita é a roda esquerda whatever mas pronto sabemos que as rodas da frente são a 1 e a 4 e sabemos que as rodas da je3 e a 2 é basicamente isso temos de perceber a primeira coisa que temos de fazer vamos criar a nossa blueprint blueprint asset depois vamos escrever aqui o wield wield vehicle ok selecionamos tut car bp clicamos duas vezes vamos atribuir uma mesh e essa mesh será o nosso tut car como vocês podem ver ok vamos criar vamos criar mais uma app que será a nossa será o nosso quais serão as nossas rodas que ele precisa de informação para as rodas ou seja wheel e nós queremos uma vehicle wheel este será o nosso tut front wheel e este será o nosso e este será o nosso e este será o nosso vamos duplicar em vez de ser front será back olha bem nós sabemos que as nossas rodas de trás não tem qualquer tipo de rotação por isso steer angle não existe ou seja isto terá que ficar a zero depois vamos ter que ter um tire type que eu tenho que criar uma tire data que é para a nossa roda que é para a nossa roda e isto está 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 o print não animation não agora lembrar onde é que isto está e que vai ser complicado physics não não data asset ok tire type ok select depois tudo tire data agora isto é friction scale não interessa é só mesmo precisamos disto para aquilo que se consiga orientar pronto e uma vez isto feito a nossa back wheel está agora precisamos atribuir o mesmo à nossa front wheel oi oi ah ok a nossa front wheel compile pronto pronto agora na nossa mexe não vocês aqui também não tem que ser aqui ok temos quatro wheels e vamos lhe dar o nosso toot front wheel toot front wheel toot back wheel e toot back wheel ok agora temos que atribuir os nomes e quais são os nomes vamos chegar aqui e copy não copy acho que isto dá para copiar vamos ver ok ok deu para copiar nós sabemos que o nosso que as nossas rodas da frente são o 1 e o 4 só chegamos aqui 1 e 4 já sabemos que as de trás são 2 e o 3 e o 3 e o 3 ok para que já temos a configuração das rodas feitas vou vos mostrar os inputs que eu vou utilizar e já agora vou fazer isto em duas fases vou fazer uma fase só para o jogador poder jogar e poder manipular o carro eu sei que inicialmente eu tinha dito que ia fazer estes tutoriais mais focados no input do jogador mas como eu tive um pedido para trabalhar um pouco de AI apesar de não ser bem AI que é suposto de trabalhar em Unreal como não tinha um pedido para trabalhar em AI e afins eu vou dar uma exemplificação de como se pode fazer uma AI contudo isto não é a aproximação provavelmente mais correta pode ser viável não sei teria que estudar muito mais para perceber se é viável porque fazer AI requer muito teste e perceber até que ponto é que está afinada a inteligência artificial daquilo que estamos a criar isto é só uma aproximação e uma ideia de como é que vocês poderão fazer uma AI bom vou vos mostrar os inputs Project Settings Inputs e eu vou utilizar o onde é que está CarMoveR CarMoveF o CarMoveR serve para girar as rodas e o CarMoveF serve para ele ganhar impulso para que as rodas se movam e que girem agora bem tendo isto em mente vamos aqui ao nosso blueprint CarMoveR o CarMoveR e o CarMoveR ok e este será Set Input, Trout, Set Trout Input, Set Steer Input, ok, 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 eu penso que não me estou a esquecer de nada aqui, penso, ah, falta Animation Blueprint, esta vou ter que copiar um pouco daquilo que fiz, já não me lembro como é que fiz isto, mas, 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 ok, mas, Animation BP, vou ter que abrir isto, ok, penso que só leve isto, por isso, o que é que vamos fazer? Vamos aqui, vamos criar uma Animation Blueprint, e vamos dizer que é uma Vehicle Anime Instance, ok, ah, sim, quero especificar que é para o nosso carro, pós-coleta do nosso carro, clicamos ok, depois, Tut, não, Anime Tut, Car, ok, criamos a nossa Animation Blueprint, o que é que vamos fazer? Algo que eu vou usar bastante neste tutorial, fazer com que, fazer com que esteja copiado de um lado para o outro, para não cair tanto em erro, é assim, eu vou fazer isto porque eu vou vos mostrar a Blueprint que eu estive a trabalhar, e até em código, isto acaba por se complicar um pouco, Racing, e MyCarBP, pronto, como vocês podem ver, isto já tem um grau de complexidade que é quase impossível, eu vou conseguir decorar tudo o que aqui está, e assim sendo, eu vou utilizar um bocado esta metodologia de ter duas abas abertas, para poder copiar um pouco de um lado para o outro, e não cair tanto em erro, porque vai ser muito mais fácil eu cair em erro neste tutorial, e perder tempo é compilar coisas que não precisava estar a perder tempo, espero que consigam compreender isso, e hoje vou utilizar outra metodologia que não tinha andado a utilizar até aqui, é quando passarmos para C++, não se esqueçam, para quem só está a acompanhar as Blueprints, ou para quem só está a acompanhar C++, vai existir duas secções de C++ e duas secções de Blueprints, Ok, ora bem, queria a Unimation Blueprints, se é que não é possível tê-la, ok, está, já temos aqui as nossas duas, ou seja, primeiro, Mesh, 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 Space, Mesh, Mesh, Space, Mesh, Space, Red, POS, mas que é isto, Mesh, Mesh, Después temos que chamar o nosso, Wheel, Handler, isto basicamente serve para que as nossas rodas possam girar, ou seja, isso vai fazer com que a nossa MES nas rodas possam ser animadas ok depois component to local component to local e depois é só ligar compile já temos a nossa animação feita agora vamos associar a nossa blueprint aqui não a nossa MES depois a animação blueprint e ela vai se chamar animtutcar ok compile vamos testar, primeiro que tudo vamos criar um nível novo file new level vamos utilizar o default mais uma vez vamos clicar expandir eu não vou fazer como eu fiz num estudo mas depois vocês vão perceber o porquê eu posso manter tipo um género de obstáculos vamos aqui criar uns obstáculos para duplicar é no alt no caso do do unreal ok não vamos ver um pouco mais ok depois podemos pegar neste rodal aplicá-lo ao mesmo tempo sei que assim parece torto não quero ok vamos só fechar este aumentar em x ok isto parece-me fechado o suficiente agora vamos duplicar com o alt mantendo a tecla clicada para o outro lado ok pessoal uma vez que tenhamos isto feito podemos criar o nosso o nosso game mode precisamos já sabem que isto é obrigatório tut race racing game ok vamos adicioná-lo aos settings tut racing game tut racing game está aqui agora vamos definir a nossa default.class que vai ser o nosso tut card vp ok definimos e vamos experimentar ok falta a nossa câmera não devemos estar aqui sem câmera porque senão é complicado spring arm por esta altura vocês já devem estar fartinhos de adicionar câmaras e afins mas mas é um processo obrigatório isto as câmaras têm alguns truques vou-vos mostrar alguns deles primeiro de tudo vamos rodar a nossa câmera 90 graus pronto é lá assim e depois isto parece que não mas a câmera assim para vermos o horizonte ok vemos o horizonte podemos dar a spring arm um bocadinho mais length por exemplo 500 se calhar baixar um bocadinho a spring arm ok espero que assim esteja esteja bem a câmera também poderá regirar um bocadinho para baixo só ok está outra coisa spring arm vamos introduzir aqui uma coisa nova que é o enable lag enable camera lag rotation ok o que é que isto vai acontecer vai fazer com que nós giramos o carro e a câmera não nos acompanha logo faria sentido que a LED nos acompanhasse logo se fosse um third person shooter ou afim mas no caso de um jogo de carros vocês sempre que estão a girar o carro vocês conseguem perceber que a câmera não nos gira logo ou seja dá-vos a sensação que o carro está a virar para a esquerda e para a direita daí estarmos a ativar isto ui ok não estão a girar no sentido que eu queria que girassem por algum motivo a outra coisa tirar o do teste teste de collision percebemos que isto não está por algum motivo está a fazer isto ok eu que penso que isto tem a ver com os nossos physics assets e daí mesmo ok vamos ajustar a box penso que seja aqui ok vamos ajustar a box o icon senta a ver se isto dá menos flickering que está um bocado esquisito mais fácil vocês podem ver que o carro está um pouco enterrado no chão mas isso não é um problema bem vamos adicionar e o body queremos que ele seja uma cápsula será que é isto ser ou não quer dizer no caso deste queremos que seja uma box ok está a mexer no physics asset errado eu quero mexer no physics asset deste aqui não este aqui mas este aqui ok ok já percebi a rotação da nossa cápsula está completamente errada como vocês podem perceber ele criou as cápsulas mas a roda